E aí pessoal, vou dar um exemplo de novo de como usar as réguas, alguns chamam de régua francesa, eu conheço como régua francesa, eu fiz um desenho a mão livre de uma faca, vai ser como se fosse um modelo cucre, mas vai ser bem menorzinho, tem 33 centímetros. Então eu fiz o desenho a mão livre, de acordo com a minha imaginação aqui, só que os traços não estão 100% corretos, então na hora de eu usinar aqui e fazer os cortes, eu preciso acertar esse desenho. Aqui eu comecei, depois que eu tive a ideia de fazer o vídeo, mas eu vou dar um exemplo aqui, ela tem várias faces, então você vai moldar ela de acordo com o desenho, igual essa curva aqui, eu posso tentar usá-la. Olha como que vai encaixar perfeitamente, é só você usar, olha. Aí. Pronto, encaixou. Aqui agora eu risco. Aí tem um outro modelo aqui também, se não tiver ficado muito bom, aqui ó, eu posso usar esse aqui. Esse aqui eu acho que ficou melhor. Eu não consigo arriscar, porque eu estou segurando o celular, mas aqui agora é só arriscar, depois essa curva aqui é a mesma coisa, você vai achar um ângulo aqui, onde vai ficar melhor para você, e aí você vai fazendo aos poucos. Beleza? Essa régua você acha para comprar, essa aqui eu pedi, um sobrinho meu desenhou no córeo e eu mandei no lugar onde corta a laser, cortei com esse material aqui de 3 centímetros, MDF. Abraço a todos. E aí Tchau.